Todo mundo tem essa imaginação de que pra você ser corredor, você tem que ser milionário. E aí ele me surpreendeu quando ele falou, não, mas eu não era. Então o seu pai é... Meu pai é o verdadeiro Rubens Barrichello. Na verdade o verdadeiro é o vô, né? Porque o vô é Rubens Barrichello, meu pai é Rubens Barrichello Jr. E eu sou Rubens Gonçalves Barrichello, tem o nome da minha mãe. O meu pai, juntamente dos tios e o avô, eles compraram um depósito de materiais de construção, que era Interlagos. E é por isso que a minha carreira se dá. Porque eu sou praticamente o que deu errado, eu brinco com isso, porque eles jogavam futebol. Meu pai jogava no Juvenil de São Paulo, ele era goleiro. Eu vejo a aptidão que o meu filho Fernando tem pelo futebol, vem de uma hierarquia, assim, sabe? Eu, irmão, se você der a bola... Mas eu vou rápido. Mas a hora que tem que fazer alguma coisa, um lançamento, se o campo tá indo pra lá ou pra cá, é uma negação. Esse é o meu estilo de jogar futebol. É. Eu sou corredor. Passa pra mim, então eu livro, velho. O problema é fazer a curva depois. Então o pai era um trabalhador, chegava em casa com a mão toda ferrada de areia, de tijolo, de pedra, de tinta. Então eu dou muito valor a isso. Só que a realidade é que como eu era de Interlagos, eu via aquilo praticamente todo dia. Eu estudava no Colégio Municipal Miguel Vieira Ferreira até a quarta série em Interlagos. E aí o que aconteceu? Eu ganhei meu primeiro kart do meu avô materno, do vô Mário, pai do tio Dárcio, né? Que o pai da minha mãe, que o tio Dárcio era piloto. E aí eu nasci em Interlagos, gostei, ganhei o kart do meu avô. E eu lembro do meu pai falando como se fosse hoje. Cara, não temos dinheiro, não tem como fazer. Mas se você estudar e dormir, eu vou dar meu tudo pra poder ajudar. E era tudo que eu fazia, era tudo que eu fazia. Era só estudar e dormir, estudar e dormir. Eu vou te sentar no kart. É, era amor. É isso que eu quero. É isso que eu quero.